VIVA SÃO JOÃO Dança de roda, chachado, sacode o chão Caminho da roça, atrapalha do meu chapéu Feito um sabumba, batuca meu coração Na brincadeira o cavaleiro chama a dama Nessa fogueira a gente acende a nossa chama VIVA SÃO JOÃO VIVA O BOGO BIS VIVA ESSA PAIXÃO Pisa nordestino, viva seu destino, é ser feliz Sampa de coco, tem baião e arrasta pé Anavanta o quadrilha, entra no salão Tem ladainha, tem novena e muita fé A chuva cai, a natureza enfeita o chão De madrugada a lua cheia vem no chote Eu cochilando já no cheiro do gangote VIVA SÃO JOÃO VIVA O BOGO BIS VIVA ESSA PAIXÃO Pisa nordestino, viva seu destino, é ser feliz Quebra de milho pra fazer o bumbuzá Juntando coco ralado e feito na mão Juntando coco ralado e feito na mão Arranca palha pra fazer o arraiar Tem muito amor, licor e gole de quentão Nessa fartura, cultura, no verso dançar E nessa altura o sanfoneiro buscantar VIVA SÃO JOÃO VIVA O BOGO BIS VIVA ESSA PAIXÃO Pisa nordestino, viva seu destino, é ser feliz Nessa fartura, cultura, no verso dançar E nessa altura o sanfoneiro buscantar VIVA SÃO JOÃO VIVA O BOGO BIS VIVA ESSA PAIXÃO Pisa nordestino, viva seu destino, é ser feliz VIVA SÃO JOÃO VIVA O BOGO BIS VIVA ESSA PAIXÃO Pisa nordestino, viva seu destino, é ser feliz VIVA SÃO JOÃO VIVA SEU DESTINO, é ser feliz Quebra de milho pra fazer o bumbuzá VIVA ESSA PAIXÃO, VIVA ESSA PAIXÃO VIVA ESSA PAIXÃO, VIVA ESSA PAIXÃO Muito bem!